Como a lua e o sol O primeiro amor que nós temos Nunca deixa de estar No melhor ou no pior Sempre o vamos chamar Sentimento maior Like the breeze and the sea Stay with us till the end of time What will never be mine Is the passion that you and I feel Of all the loves in my life And all the passions we hide It is only the first That will never be gone Fica sempre em nós Escrito em nossos corações E gravado em nossa voz Como a canção das canções Fica sempre em nós Até onde a vida for Venha o que vier após Não dá pra esquecer O primeiro grande amor O primeiro grande amor Como a terra e o mar Estão em tudo que nós passamos Assim é o verbo amar O primeiro que conjugamos The greatest love lights a fire And you're surrounded with things But they will never be strong Like the first love Like the first love we have Fica sempre em nós Escrito em nossos corações E gravado em nossa voz Como a canção das canções Fica sempre em nós Até onde a vida for Venha o que vier após Não dá pra esquecer O primeiro grande amor O primeiro grande amor Fica sempre em nós Fica sempre em nós Escrito em nossos corações E gravado em nossa voz E gravado em nossa voz Como a canção das canções Fica sempre em nós Até onde a vida for Venha o que vier após Não dá pra esquecer O primeiro grande amor O primeiro grande amor O primeiro grande amor É que a vida é grande amor É que a vida é grande amor É que a vida é Users